Olá seres humanos, meu nome é Link, Sama Link pra vocês, hoje eu estou no remake do Castlevania 3, confia, e nesse vídeo eu vou zerar ele do início ao fim, bem aos modos do primeiro vídeo nesse estilo, então bora lá, e olha só o tanto de saves que eu tenho, já zerrei o jogo várias vezes, como qualquer fanboy de Castlevania já fez, e aqui a gente tem dois modos pra jogar, esse aqui só, libera quando a gente zera o game pela primeira vez, então vou escolher esse aqui, e também temos dois estilos de jogo, o veterano e casual, no modo veterano você é jogado pra trás quando toma dano, possui vidas limitadas, e todas as outras barreiras de dificuldade que tem nos jogos antigos de Castlevania, e o modo casual não tem nada disso, então vai da sua preferência, lembrando que você, consegue pegar todas as conquistas do jogo independente do estilo, mas no meu caso vou escolher o modo veterano, então bora lá, beleza finalmente começou, então vamos conhecer um pouco sobre o jogo. Esse personagem é o Zangetsu, mas vou chamar ele de Zacarias, a movimentação dele é igual aos jogos do Nintendinho, o seu pulo é bem limitado, se você pular parado o Zacarias vai reto pra cima, e o mesmo acontece caso você esteja em movimento, mas diferente dos jogos do NES, aqui eu sinto que é mais fácil, calcular o pulo, é algo que você só percebe quando joga, e sobre os ataques, ele tem essa espada aqui, mas tem alguns sub itens, cada personagem vai ter os seus próprios itens, menos esse aqui, e no caso do Zacarias ele começa com essa corrente, mas ela só ataca na diagonal, e para usar eles você precisa coletar esses jarros, que consegue quebrando essas lamparinas, se você já jogou Castlevania, isso já vai ser bem familiar, e algumas podem dropar corações para você recuperar sua vida, diferente dos outros jogos, que é necessário quebrar uma parede para achar um frangão cozido, e como já é de costume, você começa em um corredor sem inimigos para ser apresentado as movimentações do personagem, e chegando aqui no final, vai ter aquela escada, se você jogou Castlevania isso vai ser bem familiar, mas eu não consigo chegar naquele lugar ainda, então vamos passar por essa porta, e assim o jogo finalmente começa. Um dos inimigos mais clássicos nesse tipo de jogo são os zumbis, e aqui a gente tem o equivalente deles, Oxi mano sai de trás de mim, não gosto desse tipo de situação, bom descendo essas escadas aqui, tem essa lamparina roxa, e o que diferencia ela das outras é que essas sempre vão ter os sub itens, e pra mim isso é muito bom, pois se você estiver com o item que gosta, basta não quebrar as lamparinas roxas para continuar com ele, na moral olha só o tanto de rato que tem aqui, parece que eu estou na Europa na época da peste negra. Tem uma parede falsa aqui, mas eu não consigo passar por ela, e aqui em cima tem outra, nela tem um coração que enche quase toda a sua vida, e olha só esses inimigos aqui, se eu pular eles lançam uma bola de fogo, então vou usar a corrente para atacar ele, porque sou muito inteligente. Não. Beleza bora embarcar no trenzinho da alegria. Olha só que lugar bonito mano, pena que tem esses zumbis para estragar tudo, e essas coisas que caem do teto. Opa opa eu quero esse dinheiro mano, eu sou muito capitalista. Aliás, eu posso estar delirando, mas eu tenho certeza que aquilo é o castelo do Drácula, quer dizer, o castelo de quem diabos for o vilão do jogo? Esqueci que isso aqui não é Castelvânia, mas também não é como se ele se esforçasse para ser diferente. Ei moço sai daqui, tu tá atrapalhando minha passagem. O jogo me deu muita vida, e aqui tem vários jarros, e no final, tem um sub item, acho que já sei o que isso significa, finalmente apareceu o primeiro chefão, agora vem a parte divertida. Esse chefe aqui é bem interessante, ele só toma dano se atacarmos a cabeça, dá para usar a corrente nele, mas só quando tiver mana o suficiente, e quando ela acabar, a gente pula nesses pedregulhos que ele puxa, daí sobe nele e ataca a cabeça, mas o chefão também joga essas bolas do fogo aqui, mas como ele precisa se abaixar, se você for rápido dá para dar dano nele. Bora morre logo aí seu Zé, quero zerar esse jogo logo. Beleza consegui vencer ele, e se você já jogou o round of blonde, vai acontecer algo bem comum aqui, todos os chefes vão tentar dar um último ataque. Eu sinceramente não sei se isso, pode matar, mas independente disso é bem fácil desviar desses ataques, e assim nós concluímos a primeira fase. Após derrotar o primeiro chefe, a gente pode jogar com essa personagem, essa daqui é a Marina, ela possui um chicote, ou seja, ela é basicamente o Belmonte do jogo, e os saltos dela também são maiores, e se você jogou o Castlevania 3, você sabe que lá também tem vários personagens, mas demora muito para você trocar entre eles. Já nesse jogo é só dar um toquezinho e pronto, dá para fazer isso até enjoar, então bora para a segunda fase. Logo no começo a gente já percebe o quão apelona é a Marina? Olha só isso mano, não existe nada que possa me atingir. Aqui na frente tem esses inimigos com escudo, a gente só consegue acertar eles usando a Marina, porque o chicote dela atravessa o corpo dos inimigos. Beleza, aqui embaixo vai ter esses esqueletos, e como podem ver, ele está apontando para aquela porta, aquela ali ó, bem ali, esses lugares que ele aponta, são caminhos mais rápidos para terminar a fase, mas eles também são mais difíceis, e as outras passagens são mais longas, porém mais fáceis, então vai da sua preferência. No meu caso eu vou pelo caminho mais difícil, que na verdade nem é lá essas coisas, vai ter alguns sapos para atrapalhar, mas nada demais, e aqui embaixo já fica mais complicado. Mas é só pular de plataforma em plataforma, matando essas mulheres plantas, ou seja lá o que diabos é isso. E nesse local eu usei os sub-itens da Marina para derrotar esses morcegos, é só uma lapada e eu vou ver se no céu tem pão. E nessa outra sala, eu quebrei essa lamparina, daí veio essa foice que vai e volta. Ela é bem útil para passar por esses arqueiros, e olha, tem um frasco azul ali, com ele a gente pode aumentar a nossa mana, e para pegar ele é só quebrar essa parte, e usa a Marina para dar essa rasteira. Nossa que morcego chato hein. Beleza, agora é a luta contra o chefe. Ele é bem simples de enfrentar, se você for rápido dá para atacar ele no começo. Olé, não adianta criar essas bolhas, qualquer ataque já estoura elas. Eita mano, agora que reparei que a vida da Marina está baixa, vou trocar para os acarias, se eu morrer eu volto para o começo da batalha. Na moral esses chefes são muito fáceis. E aqui está o nosso novo personagem, que é esse velho aqui. O nome desse personagem é Alfred, mas é lógico que vou chamar ele de Alfredo, na primeira vez que eu joguei, eu achava que ele seria bem inútil, porque ele demora muito para atacar, compara com os acarias ou a Marina por exemplo, mas o forte do velhote são as magias, e sim, esse coroa é um mago. Bom, ele é um personagem bem simples, e por ser um mago a vida dele é bem baixa, mas é isso aí, bora para a próxima fase. Beleza, começou a terceira fase, e a música dela é muito boa mano, escutem isso. Nossa, que melodia fantástica hein, pena que apareceu esse bicho para atrapalhar. Ah, mano, eu errei o sub-item na A. Nossa, nem precisava disso tudo. Ah, fala sério mano, o bagulho pegou na lamparina, e isso me custou um pouco de vida da Marina, e aqui na frente vai ter vários arqueiros, e tem um esqueleto apontando para baixo, mas tem aquele zerruela ali, se liga no que ele faz. Basicamente ele atira flecha infinitamente, é nessa hora que eu mostro as habilidades do nosso velho Alfredo, um dos sub-itens que ele usa pode formar essa barreira, que além de dar dano nos inimigos consegue calterar os projéteis, é realmente muito útil. Na moral eu odeio essa parte, a gente precisa eliminar esses morcegos e ratos enquanto tenta não se afundar na areia. Por sorte tem um coração no final. Oi meu chapa. Oxi, tem uns bichos dentro desses baus, isso me lembra os miniquis de Dark Souls. Ei, mano, sai daí. Prometo que não vou te bater se você ficar quietinho. Oh. KKK, aprendi essa com a minha mãe. Ah não, mano, aqui tem um corredor. Ou seja, lá vem merda. Tem umas bolas de fogo. Esses portos voadores. Meu irmão, mas que desgraça é isso. E também aqueles cachorros fedorentos. Bora sair daqui, seu magento. Eu não lembro se esses espinhos matam de primeira, mas de qualquer forma, vamos passar com todo cuidado. E aqui tem mais um coração. E bem aqui embaixo vai ter aquele item. Ele aumenta a vida do personagem que pegar. Então vou pegar com a Marina mesmo. Ela é a personagem que eu mais uso. Eita, mano, olha só o tanto de ouro aqui. Finalmente eu estou rico. Obrigado por isso, Kawai. Mano, na moral, eu não aguento isso. Uma hora tô rico e na outra tô pobre. Tudo isso por causa desse capitalista. Mas fazer que né? O jeito é engolir o choro e fazer o L. E nesse chefe eu precisei subir por essas pilhas de moedas pra acertar a cabeça. Dá até pra fazer uns combos. Usando os sub-itens de cada personagem. Eita, corre que o corno tá puto. Na moral, esse bicho não morre. Toda vez eu dou um monte de lapada nele. Aí finalmente, mano. Então o ataque final dele é cuspir dinheiro. Nossa, que bagulho nojento, mano. Espero que isso não pegue em mim. Beleza, mais uma fase concluída. E aqui vai uma referência. Você aí, que jogou Sinfonia of the Night, consegue reconhecer essa sala, não? Então aqui vai, pelo menos eu achei parecido. E aqui tá o último personagem, que é basicamente o Alucard do Castlevania 3. E nem tem como negar. O jeito de andar e os ataques são iguais. Mas enfim, bora pra próxima fase. Beleza, começou. Então vamos conhecer mais sobre esse personagem. O nome dele é Jebel. Mas vou chamar de Gabriel. O ataque dele é soltar esses três morcegos. E ele não tem sub-itens. Tanto que se você quebrar a lamparina roxa, vai vir um jarro de mana. Mas não é como se ele precisasse dos sub-itens. Porque o danado consegue se transformar num morcego. Isso é importante para acessar algumas áreas. Como essa daqui. Tem até o nosso camarada indicando ela. Dá até pra atacar com o morcego numa espécie de dash. E aqui tem essas armaduras que jogam machados. É a coisa mais fácil do mundo. Calterar esses ataques com o Gabriel. Na moral, esse personagem é muito apelão. Nem preciso ter contato com os inimigos. Ai cara, beleza. Fala comigo mano. Não me ignore seu fela da pu... Não era essa a minha intenção. Mas tanto faz. Ali na frente tem uma mistura de coisa com tocha humana. Vou ignorar essa fusão maluca. Vai que ela é contagiosa. Aliás, eu não sei se vocês lembram. Mas no vídeo que eu zero o primeiro Castlevania. Tem uma parte onde várias aves jogam alguns homens pulgas. E olha só essa parte aqui. Será que isso é coincidência? Acho que não. Na moral, bora ter mais originalidade meu querido Igarashi. Bom, aqui na frente tem uma subida com várias dessas armaduras que jogam machados. Mas é só usar o Gabriel que dá pra passar tranquilamente. E olha só. Tem mais um jarro que aumenta a nossa mana. Bem que eu tava precisando. E quebrando. Esse jarro eu achei um coração. Com ele eu consegui recuperar toda a vida do Gabriel. Então foi só subir por essas escadas e plataformas. Dando uma lapada seca nesses fantasmas. Que eu cheguei na luta contra o chefe. Aqui a gente precisa atacar uma cabeça de cada vez. E uma delas vai preparar uma rajada de fogo. Mas dá pra cauterar ela usando a magia do Alfredo. Ó. Problema é que essa outra lançou umas bolas. Que tiraram metade da minha vida. Mas pelo menos eu matei uma das cabeças. Daí foi só subir nessa plataforma. E repetir o processo. E até que foi bem fácil. Mas ainda tem outra cabeça. Ela lança esse bafo de fogo que não dá pra defender. Daí o jeito é pular aqui pra baixo. Mas tem que ser ligeiro. Pois esses bichos pulam na gente. E uma dica que eu dou é. Usar as magias do Alfredo. Junto com os ataques do Gabriel. Assim você consegue derrotar esse chefe rapidinho. Bora pra mais uma. E aqui vai outra referência. No meu vídeo anterior. Eu disse que o Koji Igarashi fez uma campanha para juntar dinheiro e fazer um novo jogo. Estabelecendo várias metas conforme o projeto ia. Ganhando mais investimento. Esse jogo é o Ritual of the Night? A protagonista desse jogo é a Marina. Sim. A mesma que controlamos aqui. Já que esses jogos são do mesmo universo. Até mesmo. Zacarias aparece no outro game em uma das batalhas. O jogo começa em um barco. E essa fase aqui também se passa num barco. E a música que toca nessa fase é a mesma que toca no outro jogo. Realmente fascinante. Bom aqui tem vários desses polvos. Que são um pouco chatinhos pra derrotar. E ali tem outro esqueletão. Vou só eliminar esses bichos do baú. É bem fácil passar por eles usando a Marina. E no final tem esse cantil aqui. E eu usei a forma de morcego do Gabriel pra passar por ele. E me deparei com esse bicho aqui. Que é totalmente original desse jogo. Confia. E matando ela vai dropar vários diargos pra gente usar os sub-itens. Algo totalmente original desse jogo. Confia. E ali tem uma vida extra. Pior que eu nem preciso pegar ela. Mas vou pegar. Mesmo assim. E aqui em cima tem esses polvos da cor roxa. Que são bem mais chatos que os outros. Na moral olha só essa situação. Aí a fora passar sem tomar dano. Bom andando um pouco mais eu achei esse quadro. Que é bem fácil de derrotar. Menos quando ele tá nessa forma. Se ela te pega assim tu morre só com um golpe. Ei mano sai do armário. Ninguém vai te julgar por isso. Bom não usei o morcego do Gabriel pra passar por esse lugar. Assim eu consegui cortar muito caminho. E tem um monte de polvo aqui. Vou até usar a magia do Alfredo. Na real eu devia ter. Feito isso desde o começo. Na moral se eu errasse esse golpe eu com certeza ia morrer. Opa ali tem um coração. Só vou matar essa coisa aqui. E eu até pensei em aumentar a vida do Gabriel. Mas vou aumentar a vida do Alfredo. Obstinta só a capa da gaita. E ali tem outra passagem. Vou usar a rasteira da Marina nela. Ah fala sério mano. Já tô enjoado desse bicho aqui. Pior é que não tem nada demais nesse lugar. Bom nesse lugar vão ter vários arqueiros na direita. Então vou me transformar em morcego e pular essa parte. E ali tem uma lamparina verde. Ela é muito importante mano. Com ela a gente consegue uma magia para o Alfredo. E que oponente melhor para testar ela se não for o chefe da fase. Essa magia que pegamos faz com que o Alfredo consiga conjugar esses raios. E eles sempre vão seguir os inimigos. Isso é muito roubado na luta contra os chefes. Porque é só ficar spamando esse poder. Daí a batalha termina rapidinho. E o ataque final desse chefe é um dos melhores pra mim. Beleza só falta 3 fases. No começo dessa vai ter esses monstros que giram. E aqui embaixo tem outra lamparina verde. Caso você não tenha pegado ela antes. E ali tem uma mãozinha. Ela aumenta a força do personagem que pegar ela. E nessa outra sala tem mais armaduras que jogam machados. Nossa como estou em perigo. Quem poderá me defender? Eu! O nosso camarada está apontando para a direita. Mas dessa vez vou pelo caminho mais longo. A primeira coisa a se fazer aqui é matar esses arqueiros. E depois eliminar as armaduras. E é só repetir até o final da sala. Até perguei uma vida extra aqui. E olha só. Tem mais um esqueleto apontando para a direita. Até pensei em seguir pelo outro caminho. Mas olha só isso aqui. Eu é que não sou doido de arriscar. O problema é que na direita tem esses inimigos que usam tesoura. Na moral esse é o bicho que eu mais odeio nesse jogo. Pense num sujeitinho desgraçado viu. E essa parte também é complicada. Nela tem vários buracos. Os longos pulguentos. E essas madames de ferro que caem. E às vezes são outro inimigo delas. Tome. A partir de hoje eu prefiro gatos ao invés de cachorros. E se o jogo quer apelar. Eu também vou fazer isso. Vou usar as magias do Alfredo. KKK eu nivelei o jogo. Opa opa muita calma nessa hora. Deixa só eu me concentrar para não morrer igual um strume. Beleza vamos continuar indo para a direita. Só vou usar o relâmpago para eliminar aquele arqueiro. Cê parece burro. Na moral vai para baixo da égua mano. Além de perder muita vida com a marina eu ainda errei o pulo. Se alguém peidar perto de mim eu morro. E olha só. Aqui tem mais uma referência ao primeiro Castelvânia. Naquele corredor que a gente passa antes de enfrentar a morte. A diferença é que aqui é mais fácil. Tipo absurdamente mais fácil. Ainda mais usando o Gabriel. Beleza chegamos no chefe. Eita mano ele tá tomando banho. Eu juro que não vi nada demais. Na minha opinião esse aqui é o chefe mais fácil do jogo. Pense num sujeitinho fraco viu. Ainda mais usando os relâmpagos do Alfredo. Aí não tem nem graça lutar. Pelo menos o ataque final é da hora. Essa daqui é a penúltima fase. Tamo quase lá. Aqui a gente precisa subir. Então vou usar o Gabriel. Pra me proteger dessas armaduras. Ou talvez não. Eita mano ali tem uma armadura. Ela aumenta a defesa do personagem que pegar ela. Ei mano sai da minha frente na moral. Opa o esqueleto tá apontando pra cima. Deixa só eu eletrocutar aquele arqueiro. E essa parte é bem interessante. A gente vai pulando por esses livros. Opa opa dinheiro. Vamos fingir que isso não aconteceu beleza. Ah na moral vai tomar no orifício. Como que eu caí dessa merda cara? Pra mim já deu. Vou apelar pro morcego do Gabriel. Ah não vem. Essa parte aqui é meio complicada. Eu sempre me lasco quando passo por aqui. Mas quem sabe hoje seja meu dia de sorte. Eu te odeio seu livro maldito. Tá bom muita calma nessa hora. Isso aqui é apenas um jogo. Não há motivos para estresse. Vou apelar pro morcego do Gabriel mais uma vez. Esse camarada tá apontando pra direita. Mas até parece que eu ia pra esquerda. Nem ferrando que eu ia passar por isso. Sem contar que na direita só tem esse quadro. Aqui tem mais uma subida. Mas essa foi bem fácil. E nessa sala é só ir pulando por essas plataformas. Molezinha fazer isso. E ali tem mais uma passagem. Nela vai ter dinheiro e um coração. E eu vou seguir a indicação do nosso velho amigo. E aqui é a sala do chefe. Então bora pra mais uma batalha épica. Esse chefe começa colocando choque no chão. Daí a gente precisa ficar nessas plataformas. Até que ele vem pra cima da gente. Mas é só ficar no lugar que não tem a marcação. E é só isso que o chefe faz. É um oponente bem simples na verdade. Mas o ataque final dele é muito bom. Finalmente chegamos na fase final. E nela vai ter essa coisa perseguindo a gente. Pense no bagulho chato mano. Ainda mais nessa parte. Ora acelera o passo aí Zacarias. A fala sério mano. Eu sentei na pontinha da espada. Eita olha a coisa vindo de novo. E aqui na frente ela vem mais uma vez. Ok. Dessa vez eu vacilei. Mas já consegui passar aqui. Na moral esse demônio é muito chato. E o pior é que ele tem bastante vida. Na moral de novo mano. Bora logo passar disso. NANI? Bom é oficial. Agora fudeu. Ou talvez não. Consegui passar aqui com o Gabriel. Ah 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 ah. Esses sapos de novo não vem. Bom só me restou Alfredo. Então o jeito é soltar os relâmpagos aqui mesmo. Queee. Eu nem tinha visto que tava com pouca vida. Fala sério vem. Mas beleza. Respira um pouco. Vai dar tudo certo. Ah ah ah. Corre corre cedo nas canelas. Aí finalmente passei desses sapos. E olha só. A tal famosa escada para o chefe final. Mas antes disso eu vou voar até a direita. Nela vai ter um monte de corações. E a magia de. Raios pro Alfredo. Agora sim vamos enfrentar o chefe final. A habilidade dela é invocar essa coisa. Que tava perseguindo a gente. E é um pouco difícil passar sem tomar dano. Mas usando os golpes do Gabriel. A chefe é derrotada rapidinho. Essa foi só a primeira fase. Então vamos subir. Subir para concluirmos a nossa longa e incrível jornada. Então bora lá. Essa segunda forma também é fácil. Ela vai soltar. Essas meia luas na gente. Destruindo elas a gente consegue alguns jarros de mana. Daí ela vai soltar essas lanças. Que vão abrir esse olho. Então é só dar uma lapada nele. E subir aqui pra bater na cabeça. Já que esse é o único lugar que ela toma dano. Vou até lançar esses raios pra ajudar. E é só fazer isso por um tempo que a gente derrota ela. Após isso uma maldição. Acaba saindo do corpo da chefe final. A maldição da calvície. Então o Zacarias acaba se sacrificando pelos seus amigos. E como um verdadeiro calvão de cria. Ele não pode viver em sociedade. Então os outros companheiros apenas observam o castelo de longe. Mas calma. Ainda não acabou. Porque agora liberamos o modo Nightmare. E zerando ele a gente consegue fazer o final verdadeiro. E a única diferença entre ele e o modo normal. É que a gente não joga com Zacarias. Porque ele foi amaldiçoado pela calvície. Então a gente passa por todas as fases do jogo mais uma vez. E começamos com os três patetas que sobraram. E se tem algo que não faz esse modo tornar o jogo repetitivo. É que a gente consegue acessar lugares que antes eram impossíveis. Como essa escada da primeira fase. A gente passa por ela normalmente. E no final tem um coração que aumenta a vida. E esse modo é basicamente isso. Então eu fui passando por todas as fases mais uma vez. E chegando no final. Ao invés de derrotar aquela chefe. A gente enfrenta o próprio Zacarias. Mas ele neutraliza o Alfredo e o Gabriel. Então a gente luta com a Marina. Mas volta em meio aos nossos companheiros. Se libertam para nos ajudar. E quando chega no final. Os Zacarias preparam o último ataque. Daí o Alfredo começa a fazer uma magia. Então a gente precisa protegê-lo. Beleza a magia ficou pronta. Segura esse papoco Zacarias. Agora sim. Terminamos o jogo no final verdadeiro. Como puderam ver pela gameplay. Os gráficos e a música do jogo são incríveis mano. Ele se mantém fiel ao estilo 8 bits. Mas consegue expandir isso de uma forma absurda. Principalmente pelo designer dos chefes. E sobre a dificuldade. Se você está acostumado com jogos clássicos de Castlevania. Esse jogo aqui vai ser quase um passeio no parque. Mas se você nunca jogou um game assim. Essa é a sua melhor porta de entrada. Vários problemas que existem nos jogos antigos não ocorrem aqui. É só comparar essa parte dos dois jogos. E por falar nisso. Essa é uma coisa bem chatinha nesse jogo. Ele é muito preso a Castlevania. E eu sei que foi o ex-principal diretor da franquia que dirigiu o jogo. Mas tem partes onde ele poderia ter mais originalidade. Como os próprios personagens. São todos cópias do terceiro jogo. Fora as partes que eu citei no vídeo. Que são literalmente Ctrl C e Ctrl V. Mas esse problema não importa para a maioria das pessoas. Só as pessoas que analisam ele de uma forma mais técnica vão notar isso. E no geral. Esse é um jogo que eu recomendo demais. Apesar de ter feito um final verdadeiro. Ainda tem muita coisa que eu deixei de fora. Como por exemplo. Tem um modo de jogo em que você mata os seus amigos ao invés de recrutar eles. E assim você passa a campanha inteira apenas com Zacarias. E o jogo também é super leve. Na moral tu pode tacar fogo no teu PC se ele não rodar. Mas enfim galera. Esse foi o vídeo. E aqui no final eu queria agradecer a esses dois elementos. Que mandaram fanarts lá no meu Discord. Obrigado por isso. Para quem quiser entrar no meu servidor o link está aí na descrição. Mas enfim. Se você gostou do vídeo deixa o like beleza. E se inscreve no canal se for novo. Mas é isso. Até a próxima. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho